Olá, tudo bem? Como estamos? Primeiro ano de análises clínicas. Bom, estou mandando esse vídeo para falar para vocês que vocês não estão sozinhos, tá? Eu vim aqui preparar esse vídeo de coração para tentar diminuir, minimizar um pouco esse distanciamento que está sendo causado devido a esse nosso isolamento social. Quero que vocês saibam que eu, nós professores da Escola Politécnica, estamos com vocês, estamos auxiliando, tentando sempre diminuir esse espaço que pode ser um distanciamento físico, mas que nós estamos sempre tentando buscar, estar perto, tentando ouvir vocês, tentando passar mensagens para vocês de solidariedade, de amizade, de carinho que nós temos por vocês, tudo bem? Bom, para continuar essa nossa conversa, para não estender muito o vídeo, que eu sei que às vezes é complicado, é chato, né? A gente precisa ficar ouvindo o professor, o professor fala, 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 fala. Então, vou tentar resumir um pouco do que nós, em matemática, nós tínhamos trabalhado desde o início, tá, pessoal? Eu enviei para vocês, encaminhei, dois ciclos de atividade, o terceiro ciclo vai estar chegando e veja bem, pessoal, no primeiro ciclo de atividade que vocês receberam, nós demos continuidade aos assuntos que nós tínhamos acompanhado no início do ano letivo, nas aulas presenciais. Nas aulas presenciais, nós começamos a abordar o conjunto dos números naturais, estão lembrados? Então, nesse assunto, a definição dos naturais, né, que a gente falava dos números 0, 1, 2, 3, 4, por aí vai, nós trabalhamos algumas operações, algumas lembranças, né, da aritmética, do processo de adição, subtração, multiplicação e divisão, aí depois nós vimos o processo o quê? De fatoração em números primos, lembram? E nesse ciclo de atividade, eu dei continuidade, o que é que eu fiz, né? Nós pegamos e começamos o MMC, mínimo, múltiplo, comum, tudo bem? Que foi que a gente trabalhou no primeiro ciclo de atividade, eu passei alguns exercícios, estávamos iniciando esse processo de, mais ou menos, um reforço durante essa quarentena, e nesse primeiro ciclo de atividade, eu passei uns exercícios que envolviam MMC e alguns problemas significativos. No segundo ciclo de atividade, nós começamos, eu passei para vocês o MDC, que é um assunto que vocês estudaram também lá no Ensino Fundamental e a gente está relembrando porque é importante em alguns momentos que nós vamos ver futuramente. Então, no MDC, eu expliquei lá a decomposição de números, processo de decomposição através do MDC, tá? Que é o máximo divisor comum. E também eu coloquei alguns exercícios, alguns exercícios, alguns problemas relacionados ao assunto. No terceiro ciclo de atividade, que vai ser enviado para vocês, pessoal, A gente vai dar uma continuidade, sendo que, com que continuidade que eu estou querendo dizer? Vão ser exercícios que envolvem, novamente, MMC e MDC. Só que, pessoal, eu trouxe, eu selecionei alguns exercícios de algumas instituições, universidades, são exercícios do Enem, então são questões que costumam ser bastante cobradas para que a gente possa diferenciar qual é a diferença entre trabalhar problemas que envolvem MMC e MDC. Então, eu estou encaminhando esse terceiro material. O terceiro material está relacionado com o primeiro e o segundo ciclo. Já falei com o representante de turma de vocês. Qualquer dúvida, pessoal, procura o representante da turma, que é o Caio. Então, eu já orientei para, recomendei ele que, se alguém tiver dúvida, pode falar para ele que ele me repassa. Tudo bem? Pessoal, estou com saudade de vocês. Um abraço, um beijo no coração. Fique com Deus. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.